Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A apresentação Cíntia Cardoso e Arturo Xavier. Pesquisa aponta que exercícios pela manhã tem potencial para aumentar produtividade ao longo do dia. Efeito é associado ao impacto positivo das atividades físicas no cérebro. Ao Brasil Notícias, neurocientista destaca outros hábitos benéficos para a memória e o raciocínio. Inúmeras pesquisas associam as atividades físicas à saúde e ao bem-estar. Inclusive, alguns estudos têm chamado a atenção para o aumento da produtividade, realização e satisfação entre aqueles que se exercitam no período da manhã. Segundo dados de uma empresa norte-americana especializada em bicicletas, aqueles que se movimentam no início do dia têm 129% mais probabilidade de se sentirem produtivos. O neurocientista Igor Duarte falou ao Brasil Notícias sobre o impacto das atividades físicas no organismo. Os exercícios físicos fazem bem para o organismo em geral, é fundamental para o funcionamento do sistema circulatório e do coração. E hoje a neurociência reconhece que tudo que é bom para o coração também é bom para o cérebro. E nisso se aplica o exercício físico. Os exercícios melhoram a circulação e conseguem aumentar a oxigenação do cérebro. E isso aumenta a capacidade do cérebro em raciocinar, em tomar decisões. Todas as atividades físicas são benéficas para o ser humano, mas para um melhor efeito, é importante que o indivíduo escolha aquela que lhe dá maior prazer. Quem pratica exercício físico está melhor do que aquele que não pratica exercício físico. Mas é interessante pontuar que os exercícios que você gosta de fazer, aqueles que lhe dão prazer, eles têm um benefício muito melhor. Entre os hábitos prejudiciais para o cérebro está o consumo de alimentos hipercalóricos, que levam o órgão a um processo de inflamação, prejudicando seu funcionamento. O neurocientista Igor Duarte pontua ainda um comportamento benéfico para o cérebro. O cérebro, ele necessita de pelo menos oito horas de sono para realizar a faxina pesada. Isso só vai acontecer durante o sono e leva mais ou menos oito horas. Se você dorme pouco, sempre sobram toxinas de um dia para o outro e isso vai acumulando. O acúmulo dessas toxinas de um dia para o outro leva ao baixo desempenho cerebral, mas a longo prazo pode predispor a doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer. Por fim, o especialista ressalta que a manutenção dos hábitos saudáveis está relacionada com um contato maior com pessoas que também valorizam os bons hábitos. O ideal é procurar se relacionar com pessoas que tenham bons hábitos, pessoas que praticam exercício físico, pessoas que se alimentam direito, porque há uma tendência de a gente incorporar também o comportamento dessas pessoas. Brasil Notícias. A informação que você precisa.